Olá pessoal, bom dia! Olá, bom dia! Então, nós resolvemos voltar aqui agora com esse breve vídeo. Deixa eu só tentar romper. Hoje a gente não tá muito bonito, né? Pois é, eu tô até com bigode. Ainda é cedo aqui, né? Ainda não é nem nove horas. Isso. E como é que Deus, quando Deus vai falar que alguém é feio, como é que Ele fala? Ele ama todo mundo de qualquer forma, né? Então, assim como Deus fala, eu estou com o semblante caído. É, eu nem fiz barba ainda porque a gente saiu de manhã cedo, correndo, como sempre atrasado, eu atrasado, pra poder levar a Adriana no médico, né? A Adriana tinha uma consulta hoje com a endocrinologista e do mesmo jeito que nós passamos aqui aquele dia pra mostrar o atendimento na UPA, é... Foi emergencial, né? Foi emergencial na UPA, né? Porque nós fomos ajudar o amigo, né? Que veio de Goiânia e o atendimento lá foi até bom atendimento, né? Mas não tinha medicamento, né? Pra poder ministrar nele. Então, a gente colocou esse vídeo e a gente tá vindo aqui agora pra falar sobre o atendimento hoje da Adriana. Atendimento normal, né? Com consulta marcada, né? Atendimento consulta marcada com a endocrinologista. Lugar... Policlínica do Mangabeira, né amor? Policlínica do Mangabeira. Sensacional. Não é o mesmo lugar que a gente foi aquele dia, porque naquele dia a gente foi na UPA do Mangabeira, né? Isso, isso. Hoje a gente foi na Policlínica do Mangabeira. Hoje nós estamos na Policlínica do Mangabeira, onde as consultas acontecem, as consultas pré-agendadas. Isso, primeiro, na verdade, primeiro a gente foi no posto de saúde aqui do Paratíbe, né? Isso. E de lá eles encaminharam pra Policlínica, né? Isso. O encaminhamento, assim, demorou só um mês. Demorou um mês, é. Demorou um mês. E geralmente, assim, demora muito pra você conseguir um endocrinologista, né? Exato. Demorou só um mês. É, lá na cidade que nós morávamos mesmo, pra fazer uma ideia, nem tinha endocrinologista na rede pública, né? Então, a gente tá passando aqui pra poder relatar que atendimento sensacional, lugar limpíssimo, pessoas educadíssimas. Todos os funcionários que entraram davam um bom dia. Bom dia, sabe? E, assim, a gente ficou encantado com o cuidado do lugar, com a beleza do lugar, a higiene do local também, tá? Desde o guarda que nos atendeu, que abre um cara extremamente educado, estacionamento na frente, a recepcionista também, que deu o primeiro atendimento, e depois as meninas também, de dentro da triagem ali, onde faz aquela pesagem, peso da pessoa, né? Precindia agora no MMA, em pesagem, onde tira o... a féria pressão, onde vê peso, né? Temperatura, essas coisas. Aquele pré-atendimentozinho ali pro médico, pra chegar na mão do médico já direitinho. Ele não é literatura, não, né? Não? Então tá. Ele tá em uma conversa. Então, a gente não podia deixar de passar aqui pra... Falar o ponto positivo. Pra falar o ponto positivo. Que tem que falar o negativo e o positivo. Exatamente. A gente não pode só falar pontos negativos, até mesmo porque a gente não tá aqui pra encher linguiça. A gente tá aqui pra falar a realidade, assim, foge até um pouco o foco dos nossos vídeos, que os nossos vídeos são de bairros, mas como nós fizemos o vídeo relatando o problema, da UPA, então nós nos sentimos no dever de estar aqui, parabenizando o atendimento de consultas marcadas na Policlínica do Mangabeira. E até fazendo um comparativo, né? Pra quem não sabe, tem um vídeo aí onde eu falo um problema de saúde que eu tive, né? Que foi o tumor no... No cérebro. No cérebro. E, assim, eu estou curada, mas precisa de acompanhamento a cada seis meses, uma vez por ano eu tenho que estar indo. Por isso que a gente vai, né? Então isso começou em Cuiabá. Isso. Em Cuiabá eu tive facilidade com o médico, mas tive dificuldade pra fazer a ressonância, porque a ressonância lá em Cuiabá, pelo governo, tinha que demorar... demorava quase três anos que as pessoas falavam, né? Isso. Então a gente pagava pra fazer, com desconto a gente pagava 300 reais, né? Uma vez eu consegui um desconto, pagou 300 reais. Em Cachoeiro, a gente não conseguiu um médico dessa especialidade, endócrino. Então lá eu consultava... qual médico mesmo que eu consultava? Neurologista. Neurologista. Só que lá em Cachoeiro já tinha uma coisa ao contrário. A ressonância era rapidão. Muito rápida. A Cába hoje não demorava sete dias. É, teve um dia que nós marcamos na quinta, a ressonância foi no domingo. Foi no domingo, porque quando coloca, assim, tumor... Eles dão uma urgência. Só que daí não tinha médico depois disso. É. Já aqui a gente teve essa facilidade com o médico, tá? Mas só com o médico, um senhor já, muita experiência assim, sabe? Eu tava até brincando com o Vlad aqui, vamos supor. Gente, eu vou segurar meu braço aqui, porque tá doendo. É, às vezes, de repente, a pessoa, como a gente já entende o jeito do pessoal daqui, sabe? A gente já sabe o jeitinho que eles são. Então, assim, dependendo da pessoa que falava, fala, nossa, o médico é meio grosso. Não tem nada de grosso, é objetivo. É, é verdade. Eu falei bem assim pra ele, porque meu último exame de sangue deu algumas coisas da... Como que é o que eu te falei? Colesterol. Então, tinha que fechar a boca, né? Aí eu fui falar bem assim pra ele, falei, doutor, o senhor não vai passar o... Exame de sangue. Exame de sangue. E ele, o senhor vai fechar a boca? Aí eu, ele, o senhor vai estar comendo direitinho? Ele, então, eu vou passar. Vai dar o mesmo resultado, né? Aí depois ele caiu na risada. Mas, assim, super top, assim, o médico, né? Sabe bem do que tá falando. E ele falou pra mim, ele falou, olha, eu vou marcar seu retorno pra novembro, porque eu não sei se a senhora vai conseguir essa ressonância, né? Pelo SUS. Isso. Acho que vai demorar. Mas a gente ainda não sabe, a gente vai tentar e depois a gente vai voltar aqui pra falar como é que foi essa parte do exame, tá bom? Exatamente. Mas, como o Gladys disse, atendimento top, tudo muito limpinho, parecia até o hospital particular. Exatamente. Tudo bem pintadinho. Muito pintadinho, né? E um jardinzinho muito legal na recepção. É porque tinha muita gente na recepção. Que muita gente não, devia ter umas 20 pessoas. E a gente, pra não ficar fazendo vídeo das pessoas, né? Expondo as pessoas. E aí a gente preferiu não fazer vídeo mostrando muita gente. Tá bom? Mas tem um pedacinho do vídeo aí que a gente vai estar mostrando pra vocês. Beleza? João Pessoa, tá de parabéns com o atendimento. Atendimento 10. Parabéns, pessoal da Policlínica Mangabeira. Mangabeira. Um abraço. Tchau, tchau.